Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer Um dia frio, olhando pra esses olhos lindos, que eu pude dizer DJ Ruivo, El fenomeno. O terror dos modinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri